Música Monte Alegre, terra alta, terra baixa Das inscrições indigenais da Serra da Lua E a majestosa Serra do Ererê Onde desse mar se vê o sol nascer Monte Alegre, celebrando a tua existência Terra de muito calcário, salve o teu centenário Tuas fontes de águas sufurosas Que descendo a serra entre galhos e folhagens Onde as garças em bando se acasalam Quando a noite vem adormecer o monte Quando a noite vem adormecer o monte Sou Pintacuia, sou pé no chão Sou Pintacuia de coração Sou Pintacuia, sou pé no chão Sou Pintacuia de coração Monte Alegre, terra alta, terra baixa Das inscrições indigenais da Serra da Lua E a majestosa Serra do Ererê Onde desse mar se vê o sol nascer Monte Alegre, celebrando a tua existência Terra de muito calcário, salve o teu centenário Duas fontes de águas sufurosas Que descendo a serra entre galhos e folhagens Onde as garças em bando se acasalam Quando a noite vem adormecer o monte Quando a noite vem adormecer o monte Sou Pintacuia, sou pé no chão Sou Pintacuia de coração Sou Pintacuia, sou pé no chão Sou Pintacuia de coração Layá, 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 Layá